E a moça do tempo? A moça do tempo! Samara Fagundes, como é que será que fica o clima hoje? Esse clima de muita festa, apesar de tudo, dessa loucura toda que estamos vivendo? Samara, estou aqui ansioso para saber a previsão do tempo com a moça do tempo, Samara Fagundes. Vamos sim, Sérgio. Olha, existe um alerta da Defesa Civil de Aracaju de chuva moderada para as próximas 72 horas. E aí, de acordo com esse alerta, fui avaliar todos aqueles mapas. No Instituto Nacional de Meteorologia, essa chuva volumosa vem do estado da Bahia, percorre aqui todo o estado de Sergipe e aí sobe para os outros estados, Alagoas. E aqui no estado ela se instala sim com maior volume e é a possibilidade de chuva ainda hoje. Amanhã ela já diminui um pouco mais. Hoje à tarde ainda tem essa previsão de chuva por aqui e ela se espalha pelo estado, nas regiões do centro-sul, lá pelo sertão e que ela chegue onde está mais precisando mesmo, hein, Sérgio? Tá aí, essa é a previsão de alerta. Nas próximas 72 horas a gente aguarda essas temperaturas mais amenas neste São João. Então, de chuva tem que ser tradição, Sérgio. Quem nunca aí que está em casa não ficou na chuva, né, durante a festa. Eu lembro, muita gente agora rememorou algumas épocas de festejos juninos, com certeza. É, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar também, Samara, até a propósito, mostrar os festejos aqui, né, no Sistema Atalaia de Comunicação, o pessoal estava de guarda-chuva. Eu estava trabalhando, não pude comparecer à festa, mandei um substituto lá, foi me substituir, bem parecido comigo, cara bacana, chamado Léo, o Léozinho, né, o Léozinho. É o Léo aqui do nosso Tolerância Zera. Foi, né? É meu filho, o Léo, foi me representando. Mas o pessoal todo de guarda-chuva e sombrinha, menina. Pois é, então já teve aí o registro de uma chuva aqui em Aracaju e ela deve estar se espalhando aí pelo estado, outros municípios de outras regiões, viu, Sérgio? Obrigado. Obrigado.